O SPM no ar está de volta com uma notícia internacional. Só nesse ano, 103 mil imigrantes chegaram à Europa pelo mar Mediterrâneo. Esse número foi alcançado no final da semana passada, com a chegada de 6 mil imigrantes no sul da Itália. Nós vamos conversar ao vivo com a repórter Marcela Brito, que tem mais detalhes. Boa noite, Antônio. Boa noite, Letícia. Tudo bem com você, Marcela? Tudo bem. Este ano, mais de 100 mil imigrantes chegaram à Europa pelo mar Mediterrâneo. Desde janeiro, foram resgatadas 46.500 pessoas, entre eles crianças e grávidas. A maioria vem da África Subsaariana e do Oriente Médio. E segundo a Organização Internacional para as Migrações, 1.770 pessoas morreram e estão desaparecidas. Este ano, o número de imigrantes vai ser maior do que em 2014, quando 170 mil chegaram à costa italiana. Marcela Brito, para a SPM, no ar. Muito obrigada, Marcela, pelas informações. Ainda falando sobre migração, ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso, anunciou na semana passada que o governo vai aumentar vistos para haitianos virem até o Brasil. O objetivo da medida é combater grupos que exploram imigrantes em rotas clandestinas. A decisão foi anunciada em Quito, após diversas reuniões entre Cardoso e os ministros do Peru, da Bolívia e do Equador para discutir o assunto. A entrada de haitianos no Brasil se intensificou em 2010, após um terremoto que devastou o país. A maior parte deles chega pela cidade de Brasileia, no Acre. Só em 2015, foi registrada a entrada de mais de 7 mil estrangeiros. Uma decisão surpreendente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, por unanimidade, derrubar a necessidade de autorização prévia para a publicação de obras biográficas. A decisão permite que biografias sejam publicadas em livros ou veiculadas em filmes, novelas ou séries. Todos os nove ministros que participaram do julgamento acompanharam a relatora da ação, ministra Carmen Lúcia. Ela condenou em seu voto a censura prévia sobre biografias. E agora quem vai comentar sobre essa decisão do Supremo vai ser a nossa repórter Carolina Cajado, que vai conversar com a jornalista e escritora Magali Prado. Boa noite, Carol. Tudo bom? Boa noite, Antônio. Boa noite, Letícia. Muito obrigada, Magali, pela sua participação no SPM Noir. Imagina, eu que agradeço. Magali, na última quarta-feira o STF autorizou a publicação de biografias não autorizadas, mas os biografados podem procurar a justiça caso se sintam prejudicados pela exposição. Neste sentido, você acha que foi uma vitória parcial para a liberdade de expressão? Então, na verdade, uma vitória. Porque se o biografado se sentir lesado por alguma inverdade, alguma mentira, que porventura aconteça, ele pode recorrer à justiça. Sempre foi, não é? Sim. E do ano passado, de 2013, teve essa polêmica. Mas eu acho que a gente tem que realmente ficar feliz, principalmente a gente que é jornalista, porque é um exercício de jornalismo fazer biografias, não é? Com certeza. E Magali, o que você achou dessa decisão? Então, eu fiquei muito feliz porque se você proíbe, você tira parte da história, não é? Que acontece, a história do tempo presente. Se você consegue ir adiante com o seu trabalho de biógrafo, você está mostrando para a sociedade que ela precisa saber, não é? Então, você alarga o conhecimento. É claro que a gente sabe que tem gente que se aproveita de situações, dos perfilados, né? Dos biografados, situações delicadas, que eles não querem que venham à tona. Então, acho que tem que ter um pouco de bom senso também, né? De quem escreve para não abusar. Claro. E por que será que demorou tanto para o STF tomar essa decisão? Eu acho que a justiça, ela é lenta, né? Ela é lenta, inclusive, quando você reclama. Se você, se alguém cometeu uma injustiça em falar alguma coisa que você não gostaria que viesse à tona, ou até mesmo algo muito íntimo, que você não queria essa exposição, se você recorre à justiça, ela demora demais para fazer com que aquele trecho do livro seja retirado, ou até mesmo recolhida a tiragem toda do exemplar. Então, por conta dessa lerdeza é que as pessoas querem essa proibição. Algumas pessoas querem a proibição, mas eu acho que a maioria prefere a liberdade de expressão, de imprensa, essa liberdade como um todo, né? Com certeza. Acho que sim. Obrigada, Magali, pela sua participação. Obrigada, Antônio. Obrigada, Letícia. Obrigado você, Carolina. Obrigado, Magali, pela participação. Agora, economia. Laudos do relatório de Perspectiva Econômica Global apontam o crescimento negativo do país e divulgam projeções para o futuro. A nossa repórter, Mariane Tambelini, tem mais informações. Tudo bom, Mariane? Boa noite, Antônio. Boa noite, Letícia. Bom, o Banco Mundial divulgou os relatórios na última quarta-feira do relatório de Perspectiva Econômica Global. Nesse relatório, o Brasil foi apontado como um dos piores resultados, porque ele apresentava uma projeção no ano passado de crescimento de 1,3% nesse ano e acabou tendo um decréscimo de 1%. Bom, o economista-chefe do Banco Mundial diz que a probabilidade dessa ocorrência nesse ano foi por causa da... Foi por causa da corrupção. O futuro é previsto como um crescimento de 2,5% e uma melhor recuperação no ano de 2017. Volto aí para o estúdio, Mariane Tambelini, SPM Noir. Muito obrigada, Mariane, pelas suas informações. E ainda falando sobre economia, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 678 milhões de dólares na última semana. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, essa é a primeira vez que a balança comercial fica positiva este ano, com um saldo de 349 milhões de dólares. Almoçar fora de casa está cada vez mais caro. A pesquisa Preço Médio 2015, realizada pelo Instituto Datafolha, aponta que os brasileiros gastam em média R$ 27,36 por dia para comer em restaurantes e bares. Com a vida movimentada, os horários apertados e o trânsito que dificulta a volta para almoçar em casa, a maioria das pessoas acaba comendo em restaurantes devido à praticidade e rapidez. A questão é que o gasto para comer fora pode chegar a R$ 600 em um mês, o equivalente a 76,4% do salário mínimo nacional. Trabalho muito longe de onde eu moro e não tenho o costume de trazer comida pronta, pronto para o trabalho, não tenho estrutura na empresa para isso, então acabo comendo fora. O faturamento do setor alimentício teve uma perda de 10% no último ano devido ao aumento de preços dos alimentos. Para este economista, outro problema, além do aumento da inflação, é o aumento do preço do combustível. Esses alimentos possuem custos fixos, como a maioria das coisas, e um custo fixo que tem aumentado ultimamente é o custo fixo do combustível. Então, se o combustível acaba aumentando no posto de gasolina, isso se reflete no custo de transporte para trazer os alimentos da fazenda, da horta até a mesa do trabalhador. Diante desse cenário, donos de restaurantes procuram maneiras de diferenciar seus produtos à concorrência e atrair o público. Esta empresária e sócia do bar Tubaína conta como o movimento do bar mudou com o aumento dos preços. Sim, a gente sentiu uma diminuição considerável do público, a gente teve que fazer várias promoções, a gente já tem habitualmente promoções, mas a gente teve que estimular mais, fazer mais negócios para trazer mais gente, porque realmente tem menos clientes. Com o aumento do preço dos alimentos e a atual crise econômica no país, há quem prefira levar a sua própria refeição para o trabalho. As marmitas, como são popularmente conhecidas, já são uma tendência nos escritórios das grandes metrópoles. E esta é uma opção que colabora com o orçamento mensal das pessoas e é uma opção de refeição saudável. Esse estudante optou por levar a própria refeição para o estágio e conta quanto economiza por dia, levando sua própria marmita. Primeiro que é mais barato, é prático, não precisa ficar saindo do escritório, lá o restaurante é longe e pelo preço também. Eu acho que eu consigo economizar uns 10 reais no mínimo. Por dia. Por dia. A semana começou muito fria pelo país. Hoje aqui em São Paulo o sol deu uma parecida, mas as temperaturas continuam baixas. A nossa repórter Mariana Branco conta para a gente como que fica o tempo pelo país. Tudo bom com você, Mariana? Boa noite, Antônio. Boa noite, Letícia. Essa frente fria vai continuar, viu? Vocês que têm planos para o final de semana, é bom sair agasalhado. Aqui, mostrando. Estou ansioso para saber que eu pretendo viajar, hein? Pode ir, mas vai para um lugar que tenha frio, para aproveitar o frio que vai ser gostoso. Com certeza. Bom, na região sul ficam as áreas de instabilidade de uma frente fria. No norte do Rio Grande do Sul, sob Santa Catarina e em quase todo o Paraná, é onde a chuva fica persistente. Já no sul do Rio Grande do Sul não chove e as outras áreas têm chuva e períodos de sol. O sol predomina em toda a região sudeste. Uma nova frente fria provoca aumento em nuvens e chuva, com raios à tarde em quase todas as regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais. No litoral de São Paulo, dia cheirá chuvoso e não chove. No norte de São Paulo e nem no norte do Rio de Janeiro. Na região centro-oeste, o sol e tempo seco predominam, com temperaturas amenas à noite e calor ao amanhecer. Uma outra frente fria traz pancadas de chuva com raios à tarde e à noite para o centro-oeste e sul de Minas Gerais. Pela manhã, o sul de Minas Gerais já encontrará chuva. O nordeste encontrará sol forte em quase toda a região. No oeste, no litoral do Maranhão, tem chuva com raios à tarde e à noite. A umidade no leste do nordeste aumenta devido aos fortes ventos que sopram do mar. Do leste da Bahia ao leste do Rio Grande do Norte, muitas nuvens se formam e pode chover. Já em quase toda a região do norte, tem sol forte, aumento de nuvens durante o dia e pancadas de chuva à tarde e à noite. Pode chover a qualquer hora no Acre, no noroeste do Amazonas, em Roraima, no litoral do Pará e no Amapá. Já em Tocantins, no sul e leste do Pará e no sul do Roraima, haverá sol forte. Gente, muito obrigada, uma boa noite para vocês e vamos aproveitar o frio. Muito obrigado, Mariana. Eu, inclusive, estava indo para o Rio de Janeiro, vou ter que me agasalhar. Queria pegar sol. É, vai ter que deixar o casaco para fora do armário. Exatamente. Obrigado, viu? Boa noite. Obrigada, Mariana. E no próximo bloco, Polydance Fitness faz sucesso como nova modalidade esportiva. E os destaques da Copa América. Voltamos já.